Dentro do tubo de imagem de um televisor, a corrente elétrica numa bobina aplica sobre o elétron passante um campo magnético de 5 vezes 10 elevado a menos 4. De direção perpendicular, ou seja, 90 graus, a direção da velocidade do elétron, o qual recebe uma força magnética de 1 vezes 10 elevado a menos 14 newtons. Então deu a força. Qual o módulo da velocidade desse elétron? Também muito simples, porque ele já deu a força, já deu a carga, então de novo aplicação de forma, só que agora ele quer saber o valor de quem? Da velocidade. Então vamos lá. Então QVB sendo teta do mesmo jeito, força magnética QVB sendo teta, a força magnética é 1 vezes 10 elevado a menos 14, Aí a carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, a velocidade do elétron quero saber, o campo magnético 5 vezes 10 elevado a menos 4, e o seno do ângulo é o seno de 90, que vale quanto? 1. Então quer dizer que a velocidade é 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por quanto é que dá 1,6 vezes 5 vezes 1 dá quanto? Se fosse 10 era 16, então vai dar 8, né? 8 vezes 10 elevado a menos 19 com menos 4 dá quanto? Menos 15, né? Não, que menos 15? É menos 4, dá menos 23, né? Menos 23. Aí 1 sobre 8 é 0,125, né meu gente? 0,125. Aí vezes 10 elevado a subtrair os expoentes, quanto é que dá? 14 menos 14 mais 23? Dá quanto? 9? 9. Aí ando a vírgula para a direita, deu 1,25. 15 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa parte inicial, só uma aplicaçãozinha de fórmula simples, letra E é nosso gabarito. Segue e vamos para a próxima.